Marmitaria Oliveira, atendimento de segunda a sábado das dez às treze e trinta. Disca entrega trinta, trinta e cinco, vinte e três, zero, quatro. Temos marmitas, pequenas, média e grande, de segunda a sexta. E aos sábados, uma suculenta feijoada com um delicioso tempero. Marmitaria Oliveira, na rua quinze de novembro, cinco mil quinhentos e vinte e quatro. Alto da quinze, próxima rotatória da creche. Disca entrega trinta, trinta e cinco, vinte e três, zero, quatro e nove nove meia um quarenta cinquenta e nove. Marmitaria Oliveira.